Exatamente, Letícia. Na próxima sexta-feira acontece no Tulipin Hotel aqui de Campos, o segundo harmonização orofacial. Quem vai conversar com a gente é o dentista Everlin Coelho. Everlin, muito obrigada por nos receber. Conta pra gente o que vai ter nesse evento, o que os dentistas podem esperar de novo nesse ramo. Primeiramente, bom dia, Thaisa. Bom dia a todos os telespectadores, o pessoal da Terceira Via. Pra mim é um orgulho muito grande, porque vai ser um evento a nível nacional. O segundo meet de harmonização orofacial que a gente está promovendo, o primeiro foi no Rio de Janeiro. Esse a gente está fazendo na minha cidade natal, que é a cidade de Campos. E vão ter a presença de dez palestrantes e nove palestrantes de vários lugares do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante. Então a gente vai falar especificamente da harmonização orofacial, que é uma área nova da odontologia, que já é permitido ao cirurgião dentista fazer vários procedimentos extroral, através da lei 176. Quem pode participar são os próprios dentistas. Como que eles podem fazer essa pré-inscrição? Então, é apenas exclusivo para dentista. Eles podem fazer a inscrição no site da Dentalis, que é www.cursosdentalis.com.br e através do telefone da Dentalis, falar com a Aline ou Priscila. E vai acontecer aqui no Tulipin, a partir das nove da manhã, na próxima sexta-feira, não é isso? Como que vai ser esse dia? Então, vai ser um dia bem bacana, né? Já aviso aos participantes para nós assumir um compromisso, que vai ser um evento praticamente que vai englobar o dia inteiro. Vai de nove da manhã, com um intervalo pequeno na hora do almoço, né? A gente vai aconselhar até os participantes a almoçarem aqui no hotel. A gente já está fazendo a parceria com o hotel. E até às 18 horas. E aí, vai ter uma mesa redonda. No final, também vai ter um simpósio, não é isso? Explica esse finalzinho, assim, de tarde, para o pessoal acompanhar. É isso aí. A gente vai começar, às nove horas, com o professor doutor Álvaro Linhares, do Rio de Janeiro. Ele vai começar a falar sobre visagismo. Depois, eu que vou falar um pouco do ácido alurônico, a função e do fio de sustentação, para levantar a face do paciente, né? Que, com a idade, a face tende a cair. Então, eu vou falar um pouco. E depois, a gente vai seguir. Tem o Gustavo Greco, que é de Belo Horizonte. Ele vai falar a associação da estética dental com a harmonização orofacial. E, para finalizar, a gente vai fazer uma mesa redonda de bichectomia, com a participação minha, do Álvaro Linhares e da Fabi Nogueira, que é dentista também lá do Rio de Janeiro. E, por último, a gente vai fazer um simpósio com a professora Luciane, que é minha parceira de curso, com a professora Sandra, que é a nova parceira minha de curso, que a gente acabou de lançar agora após a graduação. E ela está participando dessa equipe. Com muito prazer, a gente recebeu ela na nossa equipe. E com o Cristiano Paiva, que é de Belo Horizonte. Falando sobre o rejuvenescimento facial. Então, nada melhor do que os dentistas que estão interessados em participar desse evento se aprimorar mais na carreira, não é isso? É isso aí. Principalmente, é para quem quer um complemento do tratamento odontológico. Então, não importa se é recém-formado, se é formado há 5, 10 anos, ou se é formado há 30 anos. No nosso curso de pós-graduação, a gente tem uma aluna com 35 anos de formado. Então, a harmonização orofacial nada mais é que um complemento do tratamento. Não encaixa você fazer o tratamento intraoral e hoje. Não encaixa você fazer o tratamento intraoral e não fazer o tratamento extraoral. É um complemento para o tratamento ficar 100% perfeito. Então, está ótimo. Sucesso, a gente deseja. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Taísa. É isso mesmo, Letícia. Então, na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Hotel Tulipin, próximo à BR-101. Vale a pena conferir. As pessoas dentistas, se tiverem interesse em participar do segundo meeting de harmonização orofacial. Volto com você no estúdio.